E nas localidades do Rio Grande do Sul, onde a água baixou, os bombeiros concentram as buscas aos desaparecidos em áreas deslizadas. Em Cruzeiro do Sul, com a ajuda de retroescavadeiras e cinco cães farejadores, equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina realizam buscas em meio a áreas deslizadas. Lama, pedras e madeiras trazidas pela força da água dificultam o trabalho minucioso da equipe de força-tarefa enviada ao Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós estamos no município de Cruzeiro do Sul, próximo aqui a Lajeado. Fizemos, primeiramente, o mapeamento das áreas de interesse com o drone. Então, esse drone a gente conseguiu fazer um mapeamento dos locais e distribuir nossas equipes no terreno. Nós estamos atuando com cinco cães, eles que são nossa ponta de lança para conseguir distribuir as equipes no terreno. Durante essa semana, nós conseguimos localizar aqui atrás, nesse local, uma menina, uma feminina menor. E temos a indicação dos cães também de pontos de interesse. Então, estamos avançando com o maquinário gradativamente. É um trabalho minucioso, um trabalho que requer tempo, porque nós temos aproximadamente de três a quatro metros de entulho no local e uma área vasta de 15 milhões de metros quadrados para ser procurada. Desde 1º de maio, quando as equipes foram acionadas e autorizadas pelo governo do estado a deslocar para o Rio Grande do Sul, 2.959 pessoas foram salvas e 529 animais foram resgatados. Além disso, 18 vítimas em óbito foram encontradas, sendo que três dessas foram localizadas graças ao trabalho dos cães, guiados por seus condutores. Então, nós temos aí um trabalho incessante nas nossas corporações. Também fomos acionados para atuar no município de Roca Salles. Amanhã pela manhã, estarei deslocando uma equipe para lá para dar um apoio ao Corpo Bombeiros do Mato Grosso, que está no local, fazendo as buscas para os seis desaparecidos de uma família que foram atingidos por um deslizamento. Então, amanhã, uma aeronave vai vir para cá e nós vamos conseguir desdobrar umas equipes para aquele município lá para também dar um apoio naquelas buscas. Obrigado.